Bem, 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 hoje esse é um vídeo bem muito, muito, muito tenso de falar. Nós vamos falar de todas as piores armas que teve o Mega Man, que eu acho que é a mais inútil que tem do Mega Man 1 até o Mega Man 10. Só pra falar quais são as armas mais inútil que tem, que eu acho mais inútil. Primeira arma que eu vou falar que é o Mega Man 1, que eu vou falar de uma arma de cada jogo, mano. Super arma, sim, mano, essa arma é inútil. Por que que é inútil? Porque essa arma só vai funcionar, quer dizer, pior arma, as armas mais horríveis que tem, não vou falar inútil, mais horrível. Essa arma só vai funcionar onde tiver uma pedra que dá pra você pegar. Não é todas as fases que dá pra pegar essa pedra, então essa arma vai ficar inútil porque você não pode usar essa arma quase nenhuma hora. Segundo que essa arma é muito... Essa arma é forte, porém não dá pra você usar ela em todo lugar. Por isso que é uma das piores armas que você pode usar no Mega Man 1. As outras armas você pode usar em todo lugar, mas essa daqui é a única arma que você tem que ter uma certa coisa pra você poder tacar. Você não pode tacar as pedras toda hora que tá no chão, você tem que esperar ter uma pedra pra você tacar. Isso que deixa essa arma atentos. No Mega Man 2, o troféu de pior arma é a arma do Bubble Man, que é Bubble Lead, que é bolha liderada. Que é uma arma que só vai pra baixo, não vai pra frente. Como que você vai matar o inimigo que tá na tua frente se só vai pra baixo? Essa é a pior arma que tem no Mega Man 2, cara, na minha opinião. Porque essa bolha nunca vai na direção do cara, ela vai só pra baixo. Como é que ela vai saber que vai ter inimigo só pra baixo? Como que não vai ter inimigo pra frente, pô? Essa é a pior arma que tem no Mega Man 2, que é a Bubble Lead, que é a bolha liderada. Essa porcaria. Eu não sei nem pra que serve essa bosta, porque eu não sei pra nada. Só pra ela derrotar o Red X-Man, mais nada. No Mega Man 3, essa porcaria de Spark Shock. Ninguém é afetado por isso. Eu nunca vi uma arma tão inútil que nem essa aqui. Todo mundo que você vai atirar Spark Shock, é imune. Toda vez que você vai atacar, é imune. Até quem tá na água, é imune ao ataque do Spark, mano. Até quem tá na água, mano. É imune ao ataque elétrico do Spark Man. Até quem tá na água, mano. Pensa nisso. Eu já tentei atirando um peixe que tava na água, ele era imune. Eu tentei atirando um bicho que tava... Que era de coisa lá de metal, é imune. Tentou atirando uma abelha, é imune. Tentou atirar num inseto, é imune. Tentou atirar num bicho que pula, é imune. Todo mundo é imune. Eu nunca vi uma arma tão inútil que nem essa aqui. Todo mundo é imune a essa arma. Atacou metade do chefe, até imune a essa arma. E é claro, dive missile. Você vai me perguntar, dive missile é uma arma útil? Sim. Pode parecer útil, mas não é. Muito útil assim, não. Dive missile persegue o cara. Porém... Vamos dizer assim que... Até quanto tempo o dive missile vai perseguir aquele cara? Vamos dizer assim, você vai ficar pensando. Porque o dive missile é uma arma que tem muita munição, porém... Difícil de matar um cara. Tecnicamente, se você tiver perto do cara e você não dá dano com essa arma aqui, você vai morrer, meu filho. E a direção que ele vai, uma hora ele vai seguir o cara, depois ele vira pro outro cara. Depois ele vira pro outro cara e assim, ele vai trocando de cara. Não sei por que que fica trocando de alvo. Essa arma é simplesmente inútil porque na hora que você vai usar ela... Ela, em vez de atirar no morcego que tá na tua frente, ela mira do nada pro outro morcego. Como se isso fizesse algum sentido. Ou em mira no cara que fica imune. Não sei por que que essa bosta faz isso. É a arma mais inútil do Mega Man 4. E a cara do Mega Man 5, a arma mais inútil que tem, é o Power Stone. Por que que é o Power Stone, a arma mais inútil que tem. Como que você vai saber em que direção as pedras vai acertar o cara? Como é que eu vou saber se vai acertar o cara na direita ou vai acertar o cara na esquerda? E se vai acertar o cara? Como que eu vou saber se o cara não vai desviar do ataque? Porque essa arma é uma arma muito inútil. Porque você não sabe se você vai acertar o cara. E era pra ter três pedras. Porque ele cria três pedras e não duas. Aí o que acontece? Essa arma é muito inútil por o fato de que vai em direção aleatória. E gira aleatoriamente. Você não sabe se você vai acertar o cara não. Você tem que torcer pra acertar o cara. Essa é a pior arma do Mega Man 5. Mega Man 6. Todo chefe é imune à arma dele. É a arma do Pledgman menos ou o Tomahawkman? Eu nunca vi arma tão inútil, cara. Falando sério. A maioria dos chefes imune a essa arma. Mano, todo mundo quase imune a essa arma. E essa arma tem pouca munição. Horrível. Horrível, horrível, horrível. Essa arma tem pouca munição. Gasta quatro de munição. Você só pode usar ela sete vezes. E qualquer tirinho de algum metor, qualquer coisinha que vim, já quebra ela. Então, mano, você vai ficar gastando só pra preparar um tirinho de um metor, mano. Que é aqueles bichinhos lá. Você vai ter que gastar um montão de vezes. Nenhum chefe sente essa arma quase. É uma arma inútil. Só o Tomahawkman, que é o que menos tem sentido de sentir arma. Mais nada. E a maioria dos inimigos faz você gastar essa arma igual um louco. Gasta uma munição igual um louco com outros inimigos. Mega Man 7. É, daquela do Mega Man 6. A pior arma do Mega Man 6. Essa do Mega Man 7. Wild Koi. Por que Wild Koi, mano, tá nessa lista? Porque essa arma nunca acerta o cara, mano. Quando ela tá carregada. Por quê? Essa arma não tem muito dano. E quando é pra acertar, acerta errado. Você segura o tiro, ela erra. Toda vez que você vai acertar até no chefe que é fraco, que é o Shad Man, ela erra o tiro. Toda vez. Essa arma é muito inútil. Porque toda vez que você vai segurar o Wild Koi, ela erra. Não sei por quê. Você pode segurar até pra cima e pensar que você tá no Shad Man. A arma quica no chão e não acerta no Shad Man. Erra. Erra. Só erra. A arma aqui só erra o tiro. Só erra. Vai aleatório. Pula aleatoriamente e só erra, mano. Não faz nada. Arma inútil. Mega Man 7. Mega Man 8. É essa aqui. Thunderclaw. Por quê? Porque isso aqui não tem nada a ver com o que tá falando. Você ganha o poder nada a ver com o que tá falando. E outra coisa é que essa arma não dá muito dano. E esta arma é meio escrota. Tão me dizendo. Não faz muito sentido. Tem nada a ver com o chefe. Eu nunca vi o chefe fazendo um ataque parecido com esse. E outra coisa, mano. É que essa arma você só pode usar na fase do Grin Ad Man. E na fase do Sword Man. Por ir na outra fase lá. Que tiver gancho. Porque se não tiver gancho. Você não pode usar essa arma. Porque não vai servir pra nada. Só serve pra trepar e enganchar a arma do Clown Man. É mais nada. Engancho, emprego, sei lá o que que seja. Só serve pra essa arma inútil. Não dá muito dano nos inimigos. A maioria do chefe é difícil de morrer pra isso. Gasta muita munição se você ficar acertando no chefe. É uma arma inútil. É difícil de acertar isso. Só serve nas fases que elétricas. Aquela arma inútil do Mega Man 8. Mega Man 9. É a arma do Homem Concreto. Por que a arma do Homem Concreto? É a arma mais inútil. Você vai perguntar no Mega Man 9. Por que você só pode tirar ela pro chão? Você não pode tirar ela pra frente. É a mesma razão do Babou Man. E pior que as cores são parecidas. Tu acha que são o primo dessas armas. Não é possível. A arma do Colcrete Man. Você só pode atirar pra baixo. Você não pode atirar pra frente. Isso que faz ser uma arma inútil. Inútil. A arma inútil. Essa arma só atira pra baixo. Não atira pra frente. Pior arma do Mega Man 9. Por que as outras armas tudo é certo pra frente. Só essa porcaria que atira pra baixo. Por essa razão que é horrível. Mega Man 9. Pior arma do Mega Man 9. É o último lugar que é o pior arma que tem. Que é a arma do Shipman. Por incrível que pareça. A arma do Shipman é a pior arma que tem. Dos Mega Man. Por causa da razão de que. Essa arma só atira numa parte só. Aquela ataque. Tecnicamente. Como que eu vou saber que o cara vai pisar ali. Tecnicamente. Se o cara tiver parado. O cara pode ficar parado. Porque ele não vai sentir essa arma. Se ele estiver na direção oposta dele. Pode ficar até parado. Não vai morrer pra arma. Se o poder do Shipman. Não estiver naquela mesma direção que o cara. Não vai matar o cara. Porque esse ataque só vai de cima pra baixo. E. Pela razão. Que se o cara não estiver embaixo daquela arma. Negócio estiver. Mesmo que ele esteja parado. Não estiver do lado. E não estiver encostando no negócio. Já era. Uma arma inútil. 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 A arma do Mega Man 10. A arma do Shipman é inútil. Porque nunca. Até mesmo se o cara estiver parado. O cara não vai morrer. Porque se ele estiver parado. Mas só que do lado. Ele não vai morrer pra arma do Shipman. Porque simplesmente. É isso. Não vai acertar. Falou. Mas só que ele esteja parado. Não vai morrer. Não vai morrer. Não vai morrer. Mas só que ele esteja parado. Obrigado.